Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Seu amigo de sempre, até então Fabiano Cavalari aparece, toma cuidado que é o que eu vou marcar na ficha, não rasga detona a notícia que vem na sequência pois a gente não entende bem perdão, agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto e vocês estão conosco por aqui passou a primeira vez no Conhece o Canal por favor, até então, conheça conhecendo e gostando se inscreva, vai nos ajudar a crescer bom 14 eventos online gratuitos para empreendedores que acontecem nesta semana no site, acho que com certeza para vocês obterem mais informações https.com.br ismail.com.br colose.com.br blogspot.com.br 2021.com.br 2021.com.br 02.com.br o número traço eventos traço online online tudo junto traço gratuitos traço para .html notícia aí do dia 3 de fevereiro de 2021 quarta-feira às 10 horas e 46 minutos da manhã até então que ela foi compartilhada coloquei esse detalhe aqui na ficha que foi compartilhada no whatsapp pelo grupo divulgação vagas e emprego então bem agitado com relação ao trabalho empreendedorismo é o que precisa a humanidade precisa desenvolver para o bem não para o mal a notícia acontece Fabiano Cavaleiro aparece tem mais aqui na bota o o